Óbites tem procurado incutir uma dinâmica de inovação, de diferenciação e de crescimento sustentável em diferentes áreas, sendo o desporto também uma das nossas grandes prioridades. Destacar o orgulho do município de Óbites em ser escolhido para acolher a futura Academia da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, reforçando a nossa capacidade de atração de projetos de empregadura nacional e internacional. Sublinhar também a confiança que instituições de prestígio têm em Óbites, fruto da nossa dinâmica, visão estratégica e compromisso com o desenvolvimento local e nacional. Deixem-me extravasar os meus sentimentos mais pessoais e é com muito orgulho que aqui estou, ao vosso lado, para o lançamento da primeira pedra do Centro de Estágios Academia APAF. Tudo começou com um sonho pessoal, mas facilmente se tornou num sonho coletivo de uma equipa fantástica que eu tenho a honra que me acompanhe. Para que o sonho pudesse transformar-se em algo muito mais palpável, seriam sempre necessários apoios muito concretos, que teriam de chegar de entidades que entendessem a importância de um projeto desta envergadura para a nossa arbitragem e para o nosso futebol. Por isso, logo, a importante visão do sub-presidente da Câmara Municipal de Óbites, o doutor Filipe Daniel, da vereadora Margarida Reis, de todo o restante executivo e equipas técnicas, a todos vós um enorme reconhecimento pela parceria, hospitalidade e apoio à concretização deste projeto. Há bocadinho o sub-presidente da mesa da Assembleia APAF disse O homem sonha, Deus quer, a obra acontece. Eu direi que o Luciano sonhou, todos nós quisemos e a obra acabou por acontecer.